O Telegram, você sabe, é acusado de disseminar fake news na própria plataforma para defender, claro, os seus interesses econômicos. No fim das contas, é disso que se trata. Vamos ser bem claros aqui, né? Ó, o Supremo Tribunal Federal veio com a resposta a isso que o Telegram fez e de maneira muito direta, muito literal, muito literal. Não é barata a resposta. A partir do momento que ganham dinheiro em cima disso, elas têm responsabilidade. Telegram multa 500 mil por hora. Tem mais? Tem mais. Valdo Cruz, Globo News. Vamos ficar aqui com a informação, depois vamos ouvir uma analogia do Xandão. Foi sem querer, Arrime. A mesma linha do que ele fez no caso do Google, ele está tomando também medidas contra o Telegram, no Telegram, por conta das mensagens que essa plataforma digital divulgou nos últimos dias, criticando o projeto ali que cria a internet no Brasil com responsabilidade, conhecido como o projeto das fake news. As principais decisões do ministro são as seguintes, Andréia. Vamos tentar lembrar, para a hora de comentar, a gente tem a informação bem certinha. Porque são pontos bem específicos. Vamos lá. Item 3 aqui da decisão. Essa é muito importante. A suspensão temporária das atividades da mensageira privada, da empresa, da mensageria, perdão, da mensageria privada da empresa Telegram, pelo prazo de 72 horas em todo o território nacional. Telegram é suspenso por 72 horas. Abri agora há pouco, antes de vir falar com você, estava funcionando. Era 6 horas e 50 e tantos minutos aí. Não, são 6h55 agora. Era umas 6h30, sei lá. O presidente... Da tarde, do dia 10, pô. A Anatel deverá ser intimado da presente decisão, bem como do eventual descumprimento pelo prazo fixado. A Anatel é a agência nacional de telecomunicações, né? A discussão aí no PL, cara, é da gente ter uma agência dessas só para regular a Big Tech, tá? É uma discussão super técnica e tal. Eu demorei muito, mas nessa semana eu firmei minha opinião depois de conversar com algumas pessoas, sabe? De que essa agência seria muito, 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 muito necessária. E olha que eu tenho uma alergia ao modelo das agências reguladoras. Tem outros jeitinhos mais eficientes. Enfim, Valdo, 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 concentra aí, pô. Item 4. Fixo o valor da multa horária em 500 mil reais no caso de descumprimento pelo... É, a Laís aqui, ó. Só mais 72 horas. Laís, será coincidência ou será deboche às 72 horas, Laís? O que você acha, Laís? Chat, e aí? Telegram das determinações do Ito em 1 e 2. Vou ler daqui a pouco. E determino que a Polícia Federal proceda à oitiva dos representantes legais no Brasil do Telegram, no prazo de 48 horas. Opa! Então o Telegram vai ter que ir lá prestar satisfação para as autoridades brasileiras. Porra, isso aí para mim é muito importante também. As manchetes não estão tocando nisso. O Valdo fez uma seleção boa. Fez uma seleção boa dos pontos. E, cara, isso aí é muito importante. O Senado chamou os caras sei lá quantas vezes, faz anos, entendeu? A Câmara chama os caras faz tempo. E eles dão de ombros para as autoridades brasileiras. Aí você fala assim, ah não, eu quero mais é que o Telegram mostre o dedo do meio para o Estado brasileiro. Bicho, você pode não gostar do Estado brasileiro, mas é a única coisa que tem para te representar diante dessa empresa, entendeu? Que não é brasileira, é gringa. Então quando ela mostra o dedo do meio para o Estado, ela mostra o dedo do meio para você. Valdo Cruz. A decisão que o ministro Alexandre Moraes acabou de adotar agora, Andréia, também na mesma linha do que ele fez ali em relação ao Google, repetindo também na questão do Telegram. Vamos lembrar que mais cedo, num evento aqui em Brasília de educação judiciária, o ministro Alexandre Moraes destacou que não é possível que o Brasil continue aceitando que as plataformas digitais considerem que o Brasil é uma terra sem lei. Isso aí é bem importante, não é, cara? Trata-se também de exigir algum respeito ao Brasil e à sua soberania. Mas ele mencionou a fala do Alexandre de Moraes e eu acho que é importante que você ouça. Cadê? A partir do momento que elas impulsionam isso... Ah, elas quem? Big Techs. Impulsionam isso o quê? Conteúdo. A partir do momento em que os algoritmos indicam de forma principal uma ou outra notícia, a partir do momento que ganham dinheiro em cima disso, elas têm responsabilidade. Porque elas não estão mais de forma inconscientemente servindo de depósito. Elas sabem e estão ganhando em cima. O mundo não está falando em regular, cercear ou diminuir a liberdade de expressão. O mundo inteiro e a União Europeia acabou de regulamentar, a Alemanha acabou de regulamentar, a Austrália regulamentou já há algum tempo. Tá, aí já deu. Eu acho que o mais importante era aquela analogia, né? Então, bicho, o Google é um repositório de conteúdo. É o quê? É um depósito, né? Se aqui, nesse mundo ainda físico, eu guardo lixo tóxico, sacou? Num depósito qualquer aqui, o dono vai ser corresponsabilizado comigo e se der uma cagada. Porque a partir do momento que o dono souber que eu estou guardando isso lá, a responsabilidade é dele, porque o terreno é dele, etc e tal. E ele está cedendo espaço, está fazendo negócio comigo para eu fazer coisa errada. Então, com as plataformas é a mesma coisa. Não tem nada a ver com te censurar, cara. De verdade mesmo. Eu não diria para ninguém ler o projeto. Vamos ser realistas com isso. As pessoas não têm tempo. Aquela leitura não é para todo mundo. Tem um juridiquês pesado ali, tem que ter, porque a linguagem é aquela. Mas tem bons conteúdos para resumir isso para você. De um jeito que caiba no seu compreensão. Você não é obrigado a saber ler texto jurídico. Porra, às vezes o cara é um engenheiro, sabe tudo de dilatação dos materiais. Não vai entender o texto jurídico. E tudo bem, tem conteúdo adaptado para você. Mas procura aí. E eu acho que, sei lá, a conclusão para mim, lógico, é essa. É sobre as big techs, bicho. Não é sobre você. Não centralize essa discussão, essa polêmica em você, porque não é sobre você. Tem uma última coisa que eu quero mencionar antes de ouvir nosso amigo Anderson, que é isso aqui. Vocês sabem que o Telegram mandou para todo mundo uma mensagem lá falando assim, Vem aí a PL das fake news. Isso é ruim para você, brasileiro. E tem até o entendimento de que essa mensagem do Telegram, difundida no Telegram, o que configuraria, em tese, um abuso do poder que o Telegram tem, essa mensagem tinha desinformação, tinha informações falsas. E aí a justiça foi lá e determinou que o Telegram também publicasse aí essa mensagem aí da justiça brasileira. Então essa é a história toda do Telegram. Passo aqui a palavra para o nosso amigo Anderson. Cadê ele? Tá lá! Ô, Álvaro, posso fazer aqui uma propagandazinha? Outra? Manda. Quem não leu o todo do projeto, o que acontece? Eu fiz um programa domingo passado na Fórum e foram pessoas que estudam isso, porque uma coisa que tem que ficar claro para o pessoal, na maioria, esse projeto nasce do dia para a noite agora. Se discute comunicação há 20 anos. Você tem Renata Miele no Barão de Tararé, o Orlando Silva se debruçou há muito tempo sobre esse tema. Então tem a FNDC, tem muita gente que se debruçou há muito tempo e ele não nasce hoje. E muitas dessas pessoas foram no meu programa domingo na Fórum, e eu acho que ajudaria bastante vocês entenderem. Por exemplo, quando fala da Anatel aqui, por exemplo, a Anatel não tem condições de estar hoje dando condições de contribuir para esse tema do jeito que precisa e, principalmente, contribuir para que essa internet tenha qualidade na casa de todo mundo. Então, quando a gente fala que precisa de uma agência reguladora, a gente também tem que colocar aqui que não está se falando de empresa do PT ou do PSDB ou do MDB. É uma empresa que vai ter os seus funcionários de carreira que vão estar contribuindo de uma forma que a Anatel hoje não contribui. Outra coisa que o Álvaro disse aqui que é importante é sobre... É como falar de direitos humanos, luta entre antirracista, homofobia. Ela não fala de uma pessoa, ela fala de um conjunto de pessoas. E aqui, no caso, não está falando de você, o youtuber individual. Ela está falando o seguinte, que quando a Big Tech pega as informações e ela faz um depositório de informações, em que lugar que ela deixa e o que ela pega de informação. Por exemplo, uma discussão. Menores de idade que utilizam as mídias sociais, essa informação, e se eu não quiser que o menor de idade tenha essa informação guardada num servidor que eu não tenho acesso? Outra coisa, tem o artigo 5º, 15º, que fala, por exemplo, sobre publicações em massa, sabe, Álvaro? Esse é um tema que é interessante. Para mim, pelo menos, eu conversando com pessoas que têm canais ou mídias que não são as grandes tops do Brasil, inúmeros. Por exemplo, a distribuição em massa é importante para quem não tem recurso para impulsionar, porque eu impulsiono mandando para muita gente no meu WhatsApp, no Telegram. Só que eu sou favorável a perder-se essa prerrogativa, porque eu não estou falando do Anderson e do Jornal Empoderado, ou do canal menor ali que você tem. Eu estou falando do Brasil, estou falando de um sistema onde tem gente que tem dinheiro e faz uma distribuição em massa que minha mãe acaba chegando, como foi na eleição, recebendo uma peça ficcional de vacina e chip chinês. E de onde veio isso? De onde veio o disparado? Por que todas as pessoas idosas foram a maioria que receberam? Então, a gente está falando aqui, não é de você, a gente está falando de um sistema. É a mesma coisa que a gente fala do racismo. O Silvio Almeida não está falando do racismo individual que acontece no país, ele tem que falar do sistema do todo. Então, a gente está falando do global. E outra, beleza, entendo que você pode ser contra, mas eu vou ser muito sincero para você. Quem é contra é muito frágil. E essa fragilidade, eu sei que tem gente que tem, o Google investe muito em algumas mídias, a gente sabe de tudo isso. Como eu sempre falo, não precisa se citar essas mídias, mas eu acho que, assim, a gente tem que entender que, por isso, se a gente está defendendo um sistema humanizado, eu acho estranho quem fala que defende a humanidade estar contra um sistema que você defende em outros valores, em outras situações. E aí, para frente. Mas eu acredito que o Alexandre foi perfeito quando ele disse, esse espaço é para guardar a informação, por mais que a gente discuta até isso também, que tipo de informação, em que lugar. Mas é só para isso. Eles pegaram todo o sistema dele para lutar contra. Para encerrar, bem rapidamente, eu queria só trazer a participação do Leonardo, que pensa diferente. Está aqui, e por isso eu agradeço. E ele escreve lá, que é essa nossa postura controladora na esquerdalha, que vai fazer a direita reinar, o que faz a direita reinar. Pô, eu pediria a seguinte reflexão só, Leonardo, sem querer fazer a tua cabeça também, né, cara? Mas será que não é uma discussão sobre quem tem o controle do quê? Entendeu? E aí, talvez você, com a tua vivência, com as suas leituras, vai acreditar que é melhor deixar o controle na mão da empresa, da Big Tech, do Telegram, do Facebook, que eles vão fazer direito, e de algum jeito os interesses dessa empresa vão se alinhar com os interesses da sociedade. Talvez você acredite nisso, né? Eu, com a minha vivência, com as minhas leituras e tal, não consigo acreditar na mesma coisa. Eu só consigo acreditar num mediador, sabe? Pra equalizar os interesses dessa grande empresa e da sociedade. Porque em todo o setor econômico é assim, né? Então, sei lá, tô tentando explicar de onde vem meu raciocínio, Leonardo, tentando respeitar também a maneira como você pensa. Sério, agradecendo aí a tua presença. Ô, Álvaro, só um segundo. Prometo pra você que esse tema eu acho mega importante. Perdão, é um segundo mesmo. Duas coisas. A Google recebeu inúmeros avisos, acho que uns seis, sobre difusão de promoção dos ataques de 8 de janeiro e o seu help humano não deu conta de verificar isso. Outra coisa que a gente tem que estar entendendo, que eu volto a dizer. A gente tá falando de quando alguém comete um crime virtual, a plataforma tem que fazer parte disso e ela tem que ser responsabilizada. E a primeira vez é a atitude que eu vi. Eu respeito o seu pensar, mas vai procurar o caso da Djamila Ribeiro. A filha dela foi atacada que chegaram ao ponto de mandar mensagem no SMS da filha dela. Entende? Então, ela fez o quê, a Djamila? Ela não ficou batendo no hater ou no criminoso. Ela falou assim, quem é que responsabilizou essa pessoa de estar livre pra fazer isso? Ela foi pra cima do Twitter. Luz e eu transfira